Oi, da série 2 Minutos de Gestão, hoje a minha dica é É hora de estabelecer home office com o meu time? Eu sou de São Paulo. Aqui o trânsito é absolutamente horrível. A gente tem uma porção de impedimentos em infraestrutura que fazem com que os funcionários levem horas para chegar aos escritórios. Você, em qualquer lugar aí que esteja me assistindo, pode sofrer da mesma coisa. Então, que horas e como começar a estabelecer home office para o seu time? Primeira coisa que você deve analisar com muita frieza é se o seu time tem maturidade para trabalhar de casa. A maturidade, o perfil, o comportamento é a primeira coisa que você deve analisar. Essas pessoas, elas estão preparadas para trabalhar sem uma supervisão física diretamente? A segunda questão é, você tem tecnologia para suportar essa atividade de home office? Quando eu falo isso, parece muito assustador, mas existe muita coisa hoje no mercado de tecnologia que é barata, muitas vezes gratuita. Então, se você definir que o seu time vai para a home office, cerque-se de tecnologia para avaliar os resultados. Porque quando a pessoa está trabalhando de casa, o que você tem que medir é a produtividade, o que ela entrega, e não como ela faz, porque você não vai ver. A terceira questão a estabelecer, a deixar bem claro é, se você deixa que uma pessoa faça home office, todas elas podem fazer. Não estabeleça que alguém vai fazer home office como premium. Isso não é a melhor maneira de premiar alguém. Se você for começar com essa atividade, comece primeiro com um dia, dois dias, e veja qual é a quantidade máxima que não vai comprometer o andamento do seu negócio. Home office é uma tendência, você precisa pensar nisso para algum momento. Siga essas dicas, desse jeito vai ser um pouco menos dolorido de implementar. Gostou dessa dica? Se cadastra no meu canal do YouTube. Toda semana tem uma nova. Obrigada!